E aí galera, beleza? Como vocês estão? Galera, vocês podem estar bem, mas eu tô aqui no silêncio da noite, galera, no meio do nada, peraí o que tem ali, parece que é um motociclo, não, não é um motociclo não, é nada que tem ali, galera, eu tô no silêncio da noite porque hoje eu vou fazer um roubo, é sério, galera, mas peraí, peraí, é um roubo aqui no GTA, não tem nada fora da lei, a não ser no GTA, né galera? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Instagram também se você puder, galera, e é isso aí, por favor, dá aquela força porque só vocês podem dar aquela força e vocês moram sabe aonde? Vocês não moram na casa de vocês, vocês moram aqui no meu coração, mano, porque eu curto pra caramba vocês e vocês dão uma força do caramba e eu fico muito feliz Então, como eu estava dizendo, hoje a gente veio aqui roubar o Batmóvel, é isso aí, mas peraí, quem curte o Batman, galera, aonde fica o Batmóvel? Na rua? Não, não é na rua, é na Batcaverna, e a gente tem que procurar a Batcaverna do Batman aqui, galera Olha, eu vou mudar a câmera aqui pra ser mais aterrorizante pra vocês, hoje não é nada de terror não, beleza? Mas é simplesmente a gente procurando a Batcaverna, olha, tem um castelo aqui no meu mapa que eu acho que pode ser ele, mas peraí, pra cá tem uma casinha, na verdade não é uma casa, né? É tipo aqueles negócios de hidrelétrica, hidráulica, hidráulica? Não, hidrelétrica, que trabalha com a água, com o esgoto, alguma coisa assim, tá ligado? E olha aqui, essa montanha tá gigante pra caramba, a gente vai ter que dar um jeito de escalar ela, subir nela, pra gente poder encontrar a Batcaverna e futuramente roubar o Batmóvel O que você acha, Margarete? Ai, o Batmóvel é tão lindo, ele é um carro robusto, lindo e forte Margarete, você é uma moto, como que você vai namorar um carro? Não vou falar nada, Margarete, não vou falar nada, Margarete, não tem como nem ideia de você namorar um carro, dona Margarete A gente tem, olha, essa montanha tá totalmente diferente, galera, eu acho que tem alguma coisa a ver com ela Só que como que a gente vai entrar? Eu não sei como que a gente pode fazer pra gente entrar nela Vamos ver se a gente, olha o jeito dessa pedra Peraí, Margarete, vem pro, peraí, cuidado Margarete, não se machuque, por favor A gente vai ter que dar um jeito de entrar nas pedras, eu acho, galera Deve ter Alguma passagem secreta Galera, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Galera, acho que, mano, com um pouquinho mais de força a Margarete e nós entra Peraí Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera, pra gente dar uma olhada Galera, vocês conseguiram ver o que tem lá dentro? Olha lá Galera, peraí, peraí, peraí Mano Olha que sensacional A gente quase passa ali dentro Tem umas coisas Mano É a bate-caverna, eu tenho certeza A gente tem que dar um jeito de passar, peraí Mano, eu tenho que achar outra entrada de pedra Cadê a Margarete? Peguei a Margarete aqui Margarete, olha lá, galera Na Margarete eu consigo ver melhor Tem um avião Mano, é por aqui A gente tá no caminho certo, Margarete Mas só que a gente tem que vir com força aqui e bater com tudo, eu acho, hein Só pode Porque, galera, é aqui a bate-caverna A gente vai ver se a gente consegue Meu Deus do céu, Franklin Tá caindo Mano, aqui é a bate-caverna Falta achar a entrada da bate-caverna Ela é meio secreta, tá ligado? Então a gente vai ter que achar uma forma de entrar aqui Peraí, peraí, peraí Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Mano, a gente entrou Não acredito que a gente entrou na bate-caverna, galera Que sensacional Mano, peraí O arquiteto dessa bate-caverna deu um pouco errado Mano, não, não, não Franklin, não fica preso aí Ele raste... Não, galera Eu não sabia que dava pra rastejar no GTA, mano É sério, eu não sabia que dava pra rastejar Levanta, Frankão Mano, que engraçado Olha lá, levantou Eu não sabia que dava pra rastejar no GTA Vamos ver se a gente consegue pegar a Margarete Margarete Conseguimos Vamos sair aqui de baixo Porque só deu problema Mano, eu não sabia que dava pra rastejar no GTA Sério Sério é o mesmo Olha aqui Aqui parece normal A gente vai ter que subir Margarete, você vai ter que ficar aqui E eu vou subir essas escadas Pra ver o que que tem aqui Olha que legal O computador do Batman, galera Mano, é aqui que ele checa tudo Olha só Tem câmera Deve ser a câmera de fora da bate-caverna Pra ver quem entra Aqui tem um sistema de computador Com certeza pra investigar bastante coisas Criminosos Galera, olha aqui A gente tem um criminoso aqui Maxime Hachnovitz Tem um cara aqui também Um helicóptero Galera, que sensacional A gente invadiu a bate-caverna Tomara que o Batman não esteja aqui, mano Galera, que sensacional Agora vamos subir ali Pra ver se tem O que que tem aqui Ah, tem um tiro ao alvo Tem muita arma aqui Muita arma, galera A gente pode praticar tiro ao alvo Mano, deixa eu ver Se eu já vi essas armas A minigun A lança-granada A lança-foguete Uma metralhadora louca Outra metralhadora louca Tasers C4s Mano, dinamite Mano, o Batman tem tudo aqui na bate-caverna, mano Lança... Lança... Lança o que? Como que é o nome disso aqui? É sinalizador Essa arma potente que eu acho da hora Mano, sensacional Sensacional Tem até um paraquedas aqui Mano, eu achei da hora A gente pode treinar um tiro ao alvo Aqui na bate-caverna Que eu nunca treinei Aqui, galera Vou treinar com o que? Que é a pistolinha de começo, né? Olha lá Olha meus tiros, mano Eu sou meio vesbo Deixa eu testar com aquela outra armona Que eu achei da hora Quer ver, ó Essa daqui, mano Essa daqui pra mim É uma das melhores armas aliens É sério, ó Essa arma é alien, galera Quer ver? Olha só Essa arma é sensacional Ela lança um... Um negócio super rápido pra caramba E explode em tudo Galera, tomara que eu não encontre o Batman aqui Porque se eu encontrar o Batman aqui Eu tô ferrado Vamos ver o que tem ali pra trás Que a gente não viu Mano, olha o jatinho do Batman Como que sai... Como que sai daqui? Não Eu vou testar de como que sai Eu acho que acontece alguma coisa A montanha abre E a gente sai, mano Com esse jatinho Esse jatinho tá lindo pra caramba Na verdade é um caça, né? Aqueles aviões caça, mano Que sensacional Olha aqui Aqui é tipo uma dispensa Deve ter todos os... Deixa eu tirar essa arma da mão Deve ter todos os arquivos do Batman aqui Máquina de costura? Peraí Peraí Não, não, não Eu acho que deve ser pra consertar o traje do Batman Só pode, né? Essa máquina de costura aqui Não, mas é legal Mano A armadura do Batman, galera Olha que sensacional Não, eu vou ter que vestir essa arma Essa roupa É sério, galera Olha que sensacional Não, eu vou dar um jeito de vestir ela E vou sair aqui praticamente como o Batman Eu não roubei só... Eu não vou roubar só o Batmóvel Eu vou roubar a armadura do Batman também, galera Que sensacional O traje do Batman Olha aqui Eu achei que era comida É comida, Burger Shot Ele tem até comida aqui, mano Olha aqui os computadores dele Mano, eu vou vestir a roupa do Batman Eu vou vestir a roupa do Batman E olha só como que eu vou ficar Galera Olha só como que o Francão Ficou de Batman, galera Sensacional Mano Melhor traje Olha só Mano, olha que lindo A gente tem que sair lá fora Com a luz do luar Pra gente... Olha onde ele andar, mano Ele anda todo mala, mano Todo mala A gente virou Batman Não acredito, galera Agora eu vou testar aqui o avião O jato dele Como que sai daqui Esse jato daqui, mano Eu não sei Vai abrir as pedras Vai fazer alguma coisa Tem que acontecer alguma coisa Não é possível Olha que da hora O jeito dele abrir Olha que da hora Esse jato do Batman Galera, sensacional E a gente vai roubar O Batmóvel Que eu acho que é mais da hora Não liga O que não liga? Mano Sem pilha O avião do Batman Tá sem pilha, galera Só pode Agora a gente... Mano Muito engraçado Muito engraçado Tá sem pilha Só pode A gente tem que ver agora O nosso Batmóvel Só que tem um Batmóvel secreto Que vai aparecer aqui Quando der um tapa de Batman Aqui, ó Um, dois, três e... Galera Olha só o Batmóvel que apareceu Galera Sensacional Esse é o Batmóvel Modelo secreto Na verdade, tá o modelo aqui Do charada, galera Porque tá todo verde Olha só que sensacional Eu vou dar um zoom aqui pra vocês Olha essa rota Deixa eu sair da frente da luz Olha que roda linda, galera Olha que um Batmóvel Sensacional E sem conta que ele atira Ele é muito mais lindo Ele é muito... Olha esse motor atrás Olha esse escapamento, galera Na verdade não é um motor escapamento Olha esses desenhos Lindo pra caramba Batman Ó, ó, mano Sensacional E esse outro Batmóvel É legalzinho Ó, vou entrar dentro dele Pra vocês verem Ó, ele tem Tem todo o charme dele Olha, olha aqui Tem todo o charme dele Olha, olha o motor Ele atira também Olha o motor dele Mas Eu quero ver a hora Que vocês verem Que eu entrar dentro desse daqui Entra dentro Não, 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 não Não, não, não Batman é bocó, mano Entra no outro aqui, ó Nesse verde, mano Entra no verde Que é mais lindo Quer ver? Por que ele não entra, mano? Aí, galera Tá entrando, tá entrando Tinha que subir em cima do carro Galera Saca só A gente tem o relatório Perfeito das pessoas Que a gente tem que caçar atrás Olha Olha isso aqui, galera Olha isso aqui por dentro É sensacional, mano Olha conforme acelera, galera O que que faz? Ó, fechando Fechou na gente, mano Olha que sensacional, mano Olha Não Esse carro Esse carro é sensacional Só isso, fecha Agora a gente vai dar um jeito De sair desse daqui Dele aqui Porque a gente tem que roubar Esse Batmóvel, galera A gente roubou ele E vai sair aqui Da caverna do Batman, mano Galera Saímos da caverna Da Batcaverna Misiteriosamente Aparecemos aqui E olha esse Batmóvel, galera Olha Olha o tiro dele, mano Ele é sensacional A gente vai fazer Arruaça aqui na cidade Falando que a gente é O Batman falso, galera Mano Se vocês gostaram desse vídeo, galera Olha o Batmóvel Olha o Batmóvel que eu roubei, mano Ele é tão escuro Que a gente não consegue ver Na frente Isso pode ser um problema Mas como eu sou o Batman Não tem problema nenhum, galera Batmóvel 100% roubado Roupa do Batman também 100% roubada, mano E eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho E até mais, galera Um beijo pra vocês E bye Tudo bom domain Obrigado.